Só que pode demorar aí mais uns 10 anos nessa última fase da revolução. Mas 10 não é pouco tempo não? Ou você acha que tá tão acelerado assim? Pro PT começar a matar homossexual? Como Che Guevara e os caras de Cuba lá que eles adoram fizeram? Você acha que é menos de 10 anos? Você acha que vai demorar menos de 10 anos pro PT matar homossexual? Começar a fazer execução em massa de transexual dessa galera aí que botou eles no poder? Se você não quiser sustentar isso, se você não quiser sustentar o congresso na UFBA, o Cu é lindo, isso aconteceu, pesquise aí. Inclusive foi o maior congresso financeiro, teve o congresso do Cu é lindo, inclusive foi o maior congresso científico da Universidade Federal, da história da Universidade Federal da Bahia, com o respaldo de diversas agências financiadoras. Se você não quiser financiar o congresso do Cu é lindo, se você não quiser financiar aborto, se você não quiser financiar castração infantil, transexualismo, gaysismo, negrismo, cotas negristas, racistas, a única maneira é comprar Bitcoin. Se você comprar imóveis, tiver ações, investir em renda fixa, você vai ser comparsa disso. Entendi. Mas deixa eu só explicar uma coisa a ele. Você quer ser comparsa de castração de criança? Jamais, jamais. Deixa eu explicar uma coisa, pô, pô, esse QR Code aí o pessoal só consegue ler com a Wallet of Satoshi. Não, pode mandar de outras... De outro banco? Não, de outros serviços, de outras carteiras de light. Isso, porque se você for pelo banco não vai, não é isso? O banco tradicional não pega, não é isso? É. Tem mais fiação de celular ou de telefone fixo? Fixo. Fiação fixo. Fiação fixo. Mas eles são obsoletos, não é isso? São, total. Hoje, total. Chama sistema legado, é o legacy. Os bancos são um sistema legado. A infraestrutura bancária é maior, mas ela já é obsoleta. Não existe sentido de existir isso mais. Os governos, inclusive, não precisam mais dos bancos. O governo, hoje em dia, com o Pix, já não controla as transações todas. Ele mesmo que faz a operação entre eles. Quem diria, há 20 anos atrás, que ia ter um aplicativo de celular que ia ter mais clientes que o Banco do Brasil, em menos de 10 anos operando? Em menos de 10 anos. Que loucura, né? Eles têm mais clientes que o Banco do Brasil ou não têm? Hoje, hoje? Bateu já. Acho que no quarto ano bateu a carteira do Banco do Brasil. Que loucura, né? Estão falando do roxinho? É, com aquela estética transexualista e tudo, não presta, não? Imagine, em um país conservador e tal, imagine se tivesse uma pegada... O que você acha que o nosso país é conservador? Ah, o referendo disse quantos por cento que queriam armas? Contra 100% de todas as mídias. A única televisão, a único canal de televisão, o único canal de televisão que não se manifestou publicamente contra o armamento, faltando 15 dias. Todas as igrejas, inclusive a católica, foram pelo desarmamento, né? Isso não tem ninguém relevante, nenhuma igreja que tenha sido a favor das armas. Nem espírita, nem macumbeiro, nada, nenhum deles, não é isso? Nenhum deles. Se eu estiver enganado, me corrija aí. Quem foi o líder religioso que defendeu as armas? Como Jesus defendeu no Jardim de Getsemane. Jesus diz, né? Venda sua roupa e compra uma arma, não é isso? Exato. Mas ele não está falando arma física necessariamente, mas também, né? Se você renunciar a ter armas físicas, significa que você já perdeu a arma mental e espiritual, né? Exato. É isso. Naquela época foi quanto que o não ganhou? Foi 60 e pouco. Foi 69%. 69%. Teve mais de 2 para 1. Você acha que se fizesse uma eleição dessa hoje, ia ter mais ou menos gente querendo liberar arma para... Eu acho que hoje mais. Pois é. Eu acho que hoje mais. Devido à terceira lei de Newton. Você lembra das leis de Newton? Primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton. É a lei da inércia, movimento, ação e reação. A terceira lei, ação e reação. Sim. Todo movimento, ele produz uma força... Igual ao contrário. Igual ao contrário. Uma força igual no sentido contrário. Perfeitamente. O excesso de... Bolsonaro nunca teria sido eleito sem o Kit Gay. Ah, o Kit Gay impulsionou... O Kit Gay impulsionou Bolsonaro a ser contra o Kit Gay e ter protagonismo, não é isso ou não? Sem desarmamento... Verdade, verdade. Sem desarmamento e Kit Gay. Ninguém nunca teria ouvido falar que quem é Bolsonaro. Esses excessos desses caras, qualquer tipo de abuso de poder, leva à destruição desse poder. Esses caras estão abusando do poder deles. O abuso de poder da moeda fiduciária está levando à sua destruição e o abuso do poder legal desses caras empurrando gaysismo, negrismo, cotas racistas. Racistas, essas imundícias aí de negócio de botar uma criança pra mudar de sexo. Ninguém vai aceitar isso não, velho. Os caras chegaram num ponto, velho, que não tem essa não. A galera vai aceitar isso? Você não tem filho, né? Mas se você tivesse filho e sobrinho, você vai ver que o guri é uma coisa sagrada. Na hora que mexe com o filho do cara, o cara vira um animal, você tá despertando no cara coisas que ele nunca... Você tá fazendo o cara fazer coisas que ele nunca faria, não é isso? Isso, isso. Mexer no filho é embaçado. Cara, eu não gosto de... Ah, vai mexer com mãe e pai, já dá merda, idoso. Você mexer com mãe e pai, idoso da pessoa, já dá merda, empurra uma vacina, a pessoa morrer logo depois, não é isso? Agora você mexer com um guri, com coisa sexual de guri, meu irmão, você transforma o cara num bicho, não é isso? Transforma, transforma. Hein? O cara faz coisas que o cara nem imaginou que nunca faria. Pelo filho. E não tá nem aí de preso, não é isso? É verdade. O quê? Você não viu o cara que foi... Que o padrasto matou a mãe dele e ele falou, no dia que ele sair, eu vou lá e vou matar ele e vou me entregar na polícia. Passou quatro, foi cinco anos, o cara saiu, o cara tava esperando lá, matou o cara e se entregou à polícia. Mas o cara falou, matou minha mãe, porra. Tenho que ir lá, mostra a ele que aqui tem homem, tá ligado? Imagina um filho, parceiro. Aquele pedaço de carne que é seu. Saiu de você, literalmente. Primeiro. Pois é, exatamente. Deixa eu só avisar, rapaziada aí, rapaziada. O QR Code tá na tela, certo? Vai lá, aponta a sua carteira digital, manda as perguntas, tá bom? Eu não vou ficar acompanhando o chat do YouTube, certo? Pô, dá uma acompanhada no chat do YouTube. Porque ainda assim o pessoal manda superchat, né? Pois é. Ainda assim o pessoal manda superchat, você tem que dar uma moral, porque o cara botou um valor. O superchat paga 30% ao vagabundo. Exato. A Big Tech e a negócio de governo, né? É isso. Se eu puder fazer também um jabá aqui. Faça. Essas minhas aparições, elas existem. Pra pregar que as pessoas que sejam remanescentes, se você não for escravo pela própria natureza e não fizer questão de ir pro Lago de Fogo espiritual, financeiro e físico, você tem uma chance. A chance que eu lhe ofereço é um livro que tem de graça editado na internet, no canal L de Liberdade, chamado Bitcoin Redpill. Ele tem baratinho também, 30 conto, 40 reais. Você compra um monte de livraria. Livraria da Bruna Torlai, livraria do professor Alexandre Costa na Amazon. Tem vários marketplaces que vendem isso aí, velho. Você acha no mercado livre fácil e está cheio em sua casa em 24 horas. Bitcoin, bote aí, Bitcoin Redpill. E existe um treinamento Bitcoin Blackpill. Esse treinamento é de uma coisa chamada autocustódia. É da Polícia Federal, é da BIN, é da CIA, é da FBI, brocarem em sua casa e não tomar um real seu. Se seus filhos não honrarem você, não vão receber um real. Se sua mulher não honrar você, ela não vai receber um real. É pra isso que serve esse treinamento. Ninguém no mundo vai poder tomar seu patrimônio. Nem todas as pessoas do mundo vão poder tomar seu patrimônio. Isso. Autocustódia é isso. É. Não sabia. Quer dizer que se você... O Ronald Lee disse pra fazer os seus tutoriais, velho. Eu não lhe mandei o link. Não, mandou, cara. Faça esse tutorial. Faça que a gente vai discutir sobre isso. Sabe por quê? Sim. Sabe por quê, mano? Foi uma semana. Muda a relação de homem e mulher? A mulher não poder tomar nada de você. Muda. Muda. É por isso que eu defendo. E filho, ele não é danada de você de seu nome honrar até o último momento. Muda a relação de filho com o pai? Muda. Muda. Pra caralho. Pois é. É por isso que eu defendo que em menos de 10 anos, até o fim dessa década, a maioria dos casamentos nesse planeta vão ser com dote. Ninguém vai se entregar. Com dote? Na próxima década, ninguém vai entregar pepeca de filha de graça a ninguém, meu irmão. Você entrega pepeca de filha de graça por causa de três mentiras. Porque você acredita que vai ter pensão INSS, pensão no sentido de pension e de alimone, pensão do INSS, pensão do otário lá, né? Do repudiado. Porque a mulher não vai conseguir tomar patrimônio do cara, não vai existir mais execução involuntária. E a terceira mentira, que é a terceira mentira, que é o Estado Social. Em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, quem fica parindo o cara recebendo dinheiro do Estado? Não. Óbvio que não. Você recebe o middle finger do Estado, não é isso? Recebe o dedo no meio, isso que recebe, né? Esses países aí, a gente tá vivendo a segunda fase das quatro clássicas da Revolução. Que é a tomada de poder, que já aconteceu, a gente tá nos expurgos na eliminação de potenciais opositores. Depois é a contra-revolução, que dentro do movimento, os mais violentos e psicopatas destroem os que realmente tomaram poder. E no final, vem a normalização, que é quando eles matam a mesma base que levou eles ao poder, né? A classe média levou o Popote ao poder. Ele matou um terço da população em um ano. A classe média levou a galera lá ao poder, os comunistas na Rússia, na China. Todo mundo morreu, não é isso? Todo mundo foi morto. Esses histéricos aí que levaram os psicopatas ao poder, e nisso aí eu recomendo altamente a leitura do Lobachevski, Ponerologia Política. Essa galera vai todo mundo morrer. Só que pode demorar aí mais uns dez anos nessa última fase da Revolução. Mas dez não é pouco tempo, não? Ou você acha que tá tão acelerado assim? Pro PT começar a matar homossexual, como Che Guevara e os caras de Cuba lá que eles adoram fizeram? Você acha que é menos de dez anos? Você acha que vai demorar menos de dez anos pro PT matar homossexual? Começar a fazer execução em massa de transexual dessa galera aí que botou eles no poder? Você acha que vai demorar mais ou menos? Nunca parei pra pensar nisso. Acho que vai sair na próxima década, acho que não é tão pouco, não. Eles primeiro precisam matar ou destruir financeiramente, expulsar do país os bolsonaristas. Ele tem que eliminar primeiro os opositores declarados, não é isso? Aí depois vai limpando, aí depois vai mudar o topo e aí vai mudando até a base, não é isso? Qualquer livro clássico de ciência política, primeiro semestre de qualquer um que fez direito, já ouviu... Essa matéria às vezes é chamada de TGP, Teoria Geral do Estado, não é isso? Tem um capítulo de revolução, tem as fases clássicas da revolução e tem isso lá. É, isso é clássico. Praticamente toda revolução tem essas fases, né? Entendi, mas... O Messalão e o Petrolão foram a primeira fase de uma revolução. Foi uma revolução, foi a tomada de poder total, né? Isso que inclusive disse, eu deixo claro que eleição não importa, o que importa é... É o poder. Pois é. Ou essa frase eu gravei aqui, ó. Porque ele não queria saber eleição, ele queria tomar o poder de volta. As eleições são importantes, mas ele é só um dos elementos do negócio, não é isso? Não, é porque a frase é forte, pô. A gente quer tomar o poder de volta. Tem uma frase, acho que é do Hot Child, né? Não importa... Como é que chama? Podem fazer as vezes que vocês quiserem, contanto que eu possa imprimir a quantidade de... Como é que eu controlo a emissão do dinheiro, não é isso? Exato, é. É? Mas assim, emitir dinheiro demais dá sempre da merda, mano. Pois é, mas se ele souber quanto dinheiro vai ser emitido, é ele que vai estar na ponta do enriquecimento. É verdade. Se você sabe qual é a taxa de juros, pra cima ou pra baixo, você vai ganhar dinheiro sabendo antes, né? Isso. Ou não? Ele não tá dizendo que ele quer imprimir mais dinheiro pra ele. Ele só quer ter o controle da emissão. Basta isso. Ele vai saber qual o negócio que vai bombar e qual vai derrotar. De fato. Ou não? De fato. Ele vai saber qual é a taxa de juros, pra cima ou 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 pra cima